Atenção Climana Natobai Entertainment apresenta White Sensation 360 Graus Diretamente de Maputo O Doutor do Amor Hot Blaze E da África do Sul A dupla de DJs TXC Convidado Pocli e Tavares Taga DJs Convidado Diretamente de Maputo DJ Time iMac Corvo ACS Zé Quebrada E Nike X MC Big Barão Boss Climana 7 de Maio Pelas 18 horas Apoio Luta Forte Luta Forte Patrocinador Luta Forte Luta Forte